Finalmente no Instagram, ok? E nessa aula a gente vai dar uma olhada na edição do perfil aqui, tá? É nessa área aqui, ó, editar o seu perfil. Aqui é onde você vai mexer no texto, ok? E vai fazer algumas modificações ali. Se você prestar atenção aqui em cima, olha, essa partezinha aqui, você vê que tá escrito ali automático o WhatsApp Facebook. Tem muita gente que repete o texto que é do nome da pessoa. Tipo, bússola do avatar, aqui embaixo a pessoa vai colocar bússola do avatar, né? Que isso é editado aqui, nessa áreazinha aqui. Aqui que você escolhe o texto. Não é pra fazer... Desculpa, não é pra fazer isso. Aqui, você vai colocar o que você faz. Porque quando a pessoa tá procurando aqui, ó, na lupinha, por exemplo, se eu vier aqui em cima, e colocar... Vamos colocar lá que eu quero vender roupas. Então, olha lá, vender roupas. Foi a minha procura. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui, ó, como vender roupas. Olha aqui embaixo. Tá vendo esse texto aqui embaixo? Saiu o quê? Vender roupas. Tá vendo? O texto que tá aqui embaixo é o primeiro lugar que ele vai procurar o que você tá digitando. Ou o seu cliente tá digitando. Então, às vezes, o seu cliente quer ver um vídeo, quer ver alguma coisa relacionada ao seu produto, e ele vai digitar aqui o que ele tá procurando. Então, vai vir exatamente o que você digitou lá, o que você colocou lá, e não repetidamente colocar seu nome. Você vê que já tem muita gente que saca um pouquinho sobre isso, ó. Olha lá, ó. Vender roupas masculinas, novas e usadas. Aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui, ó. Roupas vender. Vender roupas. Nem tanto também, né? Nem todo mundo. Brechó online. Olha aqui, ó. Já tá bem direcionado. Sem mais publicações. Rosana. Aqui, ó. Vender roupas usadas. Homiline. Homiline. Rosana Milone. Será que a pessoa vai procurar Rosana Milone? Não sei. Não sei dizer. Mas ela vai procurar vender roupas, né? Vai ser o cliente dela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Já tem muita gente esperta nessa situação, tá? E eu acredito que chegou a tua hora. A hora de você começar a resolver isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Coloca ali exatamente o que você faz. Porque quando a pessoa estiver procurando, ela encontrar você ou pelo nome, que você pode ter dado aqui, ó. Juliana.oliveira.es. Ah, quer me achar no Instagram? Juliana.oliveira.es. Mas, se alguém estiver procurando alguma coisa sobre vender roupas, vai vir o perfil da Juliana. Então, isso é importante. É dessa forma que eu quero que você faça. Não repete lá Juliana Oliveira, né? Bota lá separado. Juliana, espaço, Oliveira. Não. Você vai colocar exatamente o teu serviço aqui. Vamos voltar aqui. Para dar continuidade ali. Lá no... Cadê? Aqui. Aqui na bússolazinha aqui. Ele está demorando, mas já está indo aqui. É o lag. Chamado lag. Cadê? Não vai não, rapaz? Cadê? 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 Bora, 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 rapaz. Está difícil de sair. Ah, saiu agora. Então, vamos agora no perfil aqui. Não sei se vai demorar. Não sei se é por causa da internet, mas vamos ver. Entrou legal. Bom, então você tem aqui o nome. Está vendo? Tem muita gente que vai pegar esse nome. Bússola da Vataia e vai escrever aqui. Não faça isso. Aqui no nome, você vai colocar o teu serviço. O teu modelo de serviço. O que você faz? O que o teu cliente, quando ele procura você na internet, o que ele digita? Então, olha só. WhatsApp, Facebook, automático. Pronto. É o que o meu cliente procura. Aqui, olha. Aí vem o nome aqui. O nome do usuário. Bússola do Avatar. É o nome que vai ficar lá. Arroba, bússola do Avatar. Aqui você vai jogar o site. É o único lugar que você pode colocar um link. Mas, preste atenção. Qual link você vai colocar aqui? Não basta você saber só que ali você pode colocar um link. Você vai colocar um link do Aptbio. Você vai colocar um leque de links ali. O leque de links, você pode ver em alguns... Você pode procurar alguns sites que tem esses links. Onde você vai botar vários botões. E um link só. Que a pessoa clicar nele aqui. Vai te levar para esses vários botões. Tem uma aula. Que é uma aula extra. Que vai te ensinar a fazer isso. Ou seja, você colocar o link aqui que te leva para vários links. Esse aqui foi mudado para o YouTube. Porque, às vezes, eu tenho que fazer essa mudança. Às vezes, dá erro no Bitly. Às vezes, o próprio Bitly fala que... Ah, tem muita gente vindo nesse link. Você não está pagando nada. Porque o Bitly é gratuito. Então, o que eles fazem? Eles começam a bloquear o teu link. E aí, o teu link que está aqui no Instagram. Também fica bloqueado. Tipo, a pessoa clica ali e não vai em lugar nenhum. Aí, o Instagram começa a dizer que teu link é um vírus. Que parou de funcionar. Aí, você tem que trocar o link. Isso acontece quando você manda muita gente pelo link. Então, por exemplo, você que tem um link aí. Que vai para um botão qualquer. Onde você vai ter vários outros links. Eu chamo de leque de links. Ou seja, um link que vai levar para vários outros links. Afinal de contas, você só pode ter um link aqui no Instagram. Então, às vezes... Se você está passando ali 20 pessoas por dia. 10 pessoas por dia. O Instagram não está nem aí. Ele está te achando bacana. Você está fazendo o que você tem que fazer mesmo. Agora, você não gasta nada. E passam 300 pessoas pelo link. Clicando no link. Porque ele sabe quando você clica. Quando você recebe os cliques no link. Aí, ele já começa a implicar com você. Já começa a implicar com você. Porque não tem almoço de graça. Então, tem que prestar atenção nisso. Aqui é o que você escreve na bio. Então, aqui. Olha só. Direto e simples. Eu cliquei na bio. Aumentar os clientes. Automatizar suas vendas. Aprenda agora. Cola no link. Descubra os grupos. Pronto. Qual link ele vai colar? É naquele lá. Que você viu. Naquele aqui. Cadê? É nesse link aqui. Que vai ficar ali de baixo. Então, eu botei uma setinha. E eu botei uma ação. Você tem que ter uma ação. Tá? Então, olha lá. Direto e simples. Aumentar os clientes. Automatizar suas vendas. Aprenda agora. Cola no link. Descubra os grupos. Cola no link. Descubra os grupos. Eu botei uma coisa mais humanizada. Não coloquei uma coisa. Clica no link. Não. Cola no link. Descubra os grupos. É bem humanizado isso. Então, aprenda agora. Acabou. É só isso que eu preciso aqui. Mais nada. E aí, começam as pessoas a irem para o seu link. Para todos os seus links, na verdade. Aqui embaixo, já são coisas padronizadas. Você vai poder colocar o seu telefone de contato. É bom você deixar o telefone de contato do WhatsApp. Se você quiser fazer um botão de ação, você vai fazer aqui embaixo. Se você quiser colocar o seu perfil oculto, só para quem você habilitar. Isso não é uma coisa que se faça para quem está vendendo na internet. Você habilitaria aqui. E tem a página da Bússola do Avatar. Que é uma página online que fica lá vendendo produtos. Acessoria, consultoria. Então, é essa aqui. Bússola do Avatar.com.br Então, isso aqui configurado. Você já está muito melhor que muita gente. Você já vai estar na frente de muita gente. Eu vou dar um resumão aqui. Primeiro, colocar aqui uma foto sua bem de perto. Essa foto tem que ser bem de perto. É uma foto tipo de pescoço para cima. De rosto de lado. Como você quiser. Se você está vendendo um produto, você acha que não tem necessidade de você colocar a foto do produto aqui. Porque você já vai ter foto do produto aqui embaixo. Tem um monte de coisa aqui para você colocar a foto do produto. Então, não tem lógica você colocar a foto do produto lá em cima. E depois você tenta colocar esse texto aqui o mais retangular possível. Que fica muito melhor. Coloca o nome do que você faz. Do que o seu cliente procuraria. Numa pesquisa padronizada. Aqui, que vai ser o seu nome. Escolhe lá o seu tipo de serviço. Esse é padrão lá do Instagram. E você não esquece de colocar uma ação no final. Não adianta colocar só o link ali. E colocar um monte de texto que não tem nada a ver. Tem que pedir para clicar no texto. Se você pede para clicar no texto, é 10 vezes melhor a você deixar apenas o link lá. Para clicar no texto. Não, para clicar no link. Você tem que fazer um texto pedindo para clicar no link. Então, é muito importante você não esquecer isso. Ok? Bom, é isso que eu quero que você aprenda agora, no momento. Você tem aqui o WhatsApp, Insta e aqui vai entrar o Facebook. O que eu vou colocar no WhatsApp? Eu vou colocar algumas regras, alguns detalhes. O que eu vou colocar no Insta? Vou colocar alguns detalhes, algumas regras. No Facebook é a mesma coisa. Então, você faz aquilo ali para ter algo mais para o seu cliente dar uma olhada e falar assim. Pô, legal, tem umas coisas aqui interessantes. Então, isso aqui são pequenas coisas interessantes. São vídeos de até 30 segundos que você vai fazer. Para poder chamar mais atenção daquela pessoa. Para ela falar assim. Pô, isso aqui que eu quero do WhatsApp. Aí ela vai clicar onde? Sempre quando ela for querer mais saber mais sobre você ou sobre o seu produto. Ela vai clicar aqui nesse link. Onde você já está pedindo para ela clicar. Ela pode clicar aqui e entrar no seu contato? Sim, se ela clicar aqui, ela fala com você diretamente. Ela pega o seu telefone por ali. Ela fala com você. Outra coisa. Tem muita gente que bota telefone aqui. Esquece isso. Aqui tem um contato já. Aqui tem um contato. E aqui vai entrar um link onde a pessoa vai ter tudo. Vai ter o seu WhatsApp. Vai ter o seu Facebook. Vai ter o seu Instagram de novo. Vai ter a sua máquina de venda. Então, esquece. Não gasta isso aqui colocando telefone. Está errado. Está super errado. Não faça isso. Ok? Bom. Aqui nesses stories aqui, nessas marcações de stories, você vai colocar algumas coisas sobre o seu produto. Aí divide. Como é que você divide o seu produto? Cabeça, corpo e pernas. Como é que é? Como é que é que divide? Porta, janela e escada. Está entendendo? Serviço. Ah, meu serviço no começo, no meio e no fim. Tenta criar alguma coisa que o cliente vai se interessar. Se eu estou falando aqui sobre o WhatsApp, Facebook, Instagram, eu vou deixar aqui, propostas, WhatsApp, Instagram e Facebook. Então, a pessoa vai clicar e ela já vai ver o que eu estou mostrando para ela. Tem vídeo, tem não sei o que. Eu gosto mais de fazer vídeos. E aí você vai fazer isso no Reels. O Reels é onde você está sendo mais distribuído pelo Facebook, pelo Instagram. Então, aproveita, faz bastante esse Reels, porque são vídeos de até uma hora. Então, em uma hora, 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, dá para você explicar muita coisa sobre o seu negócio. Então, isso é importante. Não esquece que o Instagram é apenas uma vitrine. Você quer vender no Instagram de verdade? Você vai ter que gastar dinheiro, porque o Instagram não vai mostrar o seu Instagram para outras pessoas. Na próxima aula, nós vamos aprender alguns detalhes do Instagram, que é aumentar as curtidas, aumentar o desenvolvimento e saber usar a hashtag, saber usar o arroba dentro do Instagram, dentro das postagens. E a gente vai falar um pouco mais sobre postagem também. Então, espero que você tenha gostado. Boas vendas!